O Brasil é um rincão querido, Envejado pelo mundo novo, Destruído está o seu futuro, Porque pretendiam dominar o seu povo. Surgiu Getúlio Vargas, O grande chefe brasileiro, Que entre seus filhos, Como herói, foi o primeiro. Ainda temos na memória, Esse rato de patriarismo, Hoje tens nome na história, Na emergência de tão negro abismo, Por que existia em teu seio, Entre os valores verdadeiros, Destruído Vargas que veio, Mostrar ser o Brasil dos brasileiros. Brasil, rincão querido, Envejado pelo mundo novo, Destruído está o seu futuro, Porque pretendiam dominar o seu povo. Surgiu Getúlio Vargas, O grande chefe brasileiro, Que entre seus filhos, Como herói, foi o primeiro. O grande chefe brasileiro, O grande chefe brasileiro, O grande chefe brasileiro, Que entre os filhos, Que entre seus filhos, Amém. Amém.